Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Iguatemi referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, vamos comparar terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023, depois dos nove meses, indicadores e custos. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 72% para 88, um ganho de 16 pontos percentuais. A margem bruta saiu de 59% para 66, um ganho de 7 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 25,7% para 21,3%, uma queda aqui de 4 4,4 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou de 251,2 para 279,5, um ganho de 11,3%. O lucro bruto saiu de 148,000 para 184,7%. Ganho de 24,7% e EBITDA ajustado de 182,2 para 247,7. avanço de 35,9% excelente. E o lucro saiu de 64,8 para 59,7%. Uma queda aqui de 5,7% ou 7,9% a menos. Observando aqui pela base anual, os números estão bons aqui, apesar da queda no lucro, que é um ponto a ser observado e consequentemente aí, queda de margem também, nós tivemos aumento de receita e aumento de EBITDA. Então aqui são pontos positivos contra um ponto negativo. Vamos ver agora aqui na base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de 69,8% para 88,6%, um ganho de 18,8 pontos percentuais. A margem bruta de 61,6 para 66%, ganho de 4,4 pontos percentuais. E já a margem líquida caiu aqui de 25,8% para 21,3%. Uma queda de 4,5 pontos percentuais. Observando aqui os números, a receita caiu 6,6% de 299,2 para 279,5. Uma queda aqui de 19,7%. Já o lucro bruto passou de 184,4 para 184,7. Um leve ganho de 0,2% e EBITDA ajustado cresceu aqui de 209,7 para 247,7. Um incremento de 18,5%. E o lucro caiu de 77,3 para 59,7. Uma queda de 17,6 ou 22,8% aqui de queda. Então, observando aqui, no trimestre já não foi tão interessante porque nós tivemos queda de receita, ok? Então, queda de receita acaba sendo aí muito complicada para o mercado. Aqui na base trimestral, então, os números foram mais negativos porque além da queda de lucro, tivemos queda de receita, apesar do ganho aqui no EBITDA. Porém, aqui na base anual, os números foram aí de neutros para levemente positivos em função do ganho da receita. Porém, observando queda de margem e a queda no lucro, apesar de a margem ser excelente ainda, ok? Vamos avaliar agora aqui os nove meses, 2022, janeiro a setembro, contra o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. A margem EBITDA ajustada passou de 70% para 77, um ganho de 7,4 pontos percentuais. Margem bruta de 58% para 63, um ganho de 4,5 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 11,8 para 21,8, um avanço aqui de 33,6 pontos percentuais. Já a receita líquida saiu de 727,6 para 845,9, um ganho de 16,3%. Lucro bruto, 424,9 para 532,5, avanço de 25,3% e EBITDA ajustado de 510,2 para 655,7, avanço de 28,5%. E o lucro aqui, no caso, o prejuízo, saiu de um prejuízo de 85,8 para um lucro de 184,9. Um avanço aqui de 270,7, excelente. Então, aqui nas bases dos nove meses, nós já vemos progresso aqui na receita, vemos aqui progresso no EBITDA também e saímos do prejuízo para o lucro. Então, aqui os números estão mais positivos, ok? Vamos avaliar agora alguns outros números e indicadores, começando aqui pela receita líquida, últimos 12 meses. 1B134.000, o lucro aqui nos últimos 12 meses está em 278.000,2 com uma margem muito boa de 24,5%. Já o lucro aqui por ação, 3T23 ficou em 3 centavos, 9 meses 2023 ficou em 9 centavos e últimos 12 meses ou 4 trimestres, ficou em 13 centavos aqui de lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos e GTI 3, ok? R$2,84.000, PL 12 meses está em 21,47. Eu considero um PL elevado, ok? Eu acho um PL aí abaixo de 10 mais interessante. Um PL elevado indica que a ação está cara, então ela pode estar cara em relação ao PL aqui, ok? Muita atenção ali, a gente vai ver pelo gráfico como é que ela tem se comportado aí ao longo do ano. Ela não tem evoluído muito, né? Ela saiu aqui dos R$16,00 no começo do ano, chegou aqui agora no mês 5 e a partir daqui não tem evoluído muito, apesar da alta do Ibovespa agora em novembro, ok? Porém, ela está aqui oscilando realmente entre os R$20,00, a média aí ficou realmente entre R$20,00 e R$22,00, né? Isso pode indicar que a ação esteja um pouquinho cara, porque apesar dos bons resultados, a gente não viu aí uma grande evolução da ação, né? Saiu aqui de novo, dos R$20,00 para os R$22,00, ok? Excelente, porém, continua na mesma faixa de preço aqui, né? Vamos voltar aqui para os números. Então, PVP está em 1,44. O valor patrimonial por ação está R$1,97, ou seja, estamos pagando aqui R$2,84 por uma ação que vale R$1,97, de acordo com o valor patrimonial por ação múltipla, que é 1,44. 1,97 vezes 1,44, temos aqui R$2,84, ou seja, 43, 44% a mais aí estamos pagando em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Isso aqui não chega a indicar que está caro, porém, temos que ficar de olho no PL. O PL é muito importante para saber se uma ação está cara ou barata ou se está justa, ok? De acordo com os resultados com o lucro, capital social realizado aqui, 2T23 para o 3T23, não houve alteração, número de ações também não houve mudanças, valor de mercado 5,900.000, 6,000 aqui arredondando, dividendo os últimos 12 meses 1,1%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 96.000,4, e a empresa tem um lucro aqui acumulado de 184.000,9, já a alavancagem aqui não está tão alta, porém, acima de 2, é importante ficar de olho se a alavancagem continuar crescendo, é importante observar isso aqui, dívida líquida 1,800,000 com EBITDA ajustada nos últimos 12 meses 859.000,6, com uma alavancagem 2,1, acima de 2, aí já é um, atenção, pode estar um pouco elevado acima de 2, pelo patrimônio líquido, a alavancagem está baixa aqui, 0,4, com a dívida líquida aqui 1,800,000, com patrimônio líquido 4,000, e excelente aqui, então, vamos ver agora um pouco dos custos aqui, para entender por que nós tomamos toco ali, tomamos prejuízo nos 9 meses 2022, e agora saímos para um lucro aqui, a receita avançou 16%, mas vamos entender por que saiu do prejuízo para o lucro, vamos lá, nós tivemos aqui ganho de receita, 9 meses 2022 para 2023, ganhamos aqui 16% de receita, os custos aumentaram 3,6%, uma leve variação aqui, um leve aumento de custos, excelente, contenção de custos aí, e com isso o lucro bruto teve uma variação aqui de 25,3%, já observando aqui, então, as despesas, elas aumentaram 8,3%, a equivalência patrimonial aqui também aumentou, 10,6 mil aqui, 654% aqui de aumento, e o resultado financeiro líquido teve aqui uma grande queda, né, a gente vê que nos 9 meses 2022 estava lá em menos 500 mil e passou para menos 222, só isso aqui já justifica, já explica aí, né, por que que nós saímos lá de um prejuízo aqui de 85 mil para um lucro de 184 mil, por isso que é importante ficar de olho na alavancagem da empresa, ok? Tivemos um ganho aqui, ó, no resultado financeiro líquido, um ganho de 311 mil, 312 aqui arredondando, então, esse milagre aí de sair do prejuízo para o lucro veio aqui do resultado financeiro líquido que melhorou bastante, ok? Aqui nós temos já o lucro ou prejuízo antes dos impostos, 9 meses 2022 estava negativo já, menos 183 mil e ponto 2, e aqui 9 meses 23 positivo, 219 mil, excelente, jogando os impostos aqui, teve crédito 9 meses 22, tivemos prejuízo aqui, e aqui tivemos lucro e pagamos aqui os impostos, então, no final, estamos com o lucro aqui, o prejuízo consolidado, 9 meses 22, menos 82 mil, e aqui 9 meses 23, 188, ok? Aqui, acionistas controladores, menos 85 mil e ponto 8, e aqui 184 mil e ponto 9, excelente. Vamos ver agora, então, brevemente aqui um pouco do histórico do valor das ações, vamos observar aqui pela Unity, ok? Vamos ver pela IGTI 11, que acaba tendo um pouco mais de volume aqui, ela começou o ano valendo R$17,65, você pode ver também aqui pela IGTI 3, ok? Ela começou o ano valendo R$2,48 aqui. As variações em termos de porcentagem são bem diferentes, ó. Vemos aqui que houve um ganho maior na IGTI 11, ok? Com isso aqui, considerando aqui a IGTI 11, ok? Primeiro, R$22,06, aí pregão em andamento, houve um ganho de R$4,41 por ação ao longo do ano, ou 25%. Já pela IGTI 3, houve um ganho aqui de R$0,34 por ação, ou 13%. Aí é interessante observar a porcentagem, ok? Já aqui, olhando um ano atrás, a IGTI 11 estava sendo cotada a R$18,47, com base na cotação aqui em andamento de R$22,06, equivale a um ganho de R$3,59, ou 19% a mais. Já pela IGTI 3, R$2,46 um ano atrás, com base na cotação em andamento aqui, R$2,79, acabou de mudar aqui, que está em andamento. Um ganho de R$0,33 por ação, ou 13% a mais. Vamos ver aqui brevemente o gráfico também. Observamos lá pela IGTI 11 aqui, ok? O gráfico está na IGTI 11. Vamos ver aqui no começo do ano, lá nos R$17. Ficou aqui, né, lateral até o mês 4. E aqui a gente pode atribuir isso aqui à queda da Selic, né? O mercado começou a antecipar já a queda da Selic a partir do mês 4. Então já precificou ali, né? Então se manteve aí, já com as notícias boas daquela da Selic. E para que ela continue crescendo agora, os resultados precisam ser bons, ok? Atenção ao PL mencionado. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Iguatemi. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.